Música Mais de 60 ambulantes fecharam as duas vias do terminal de integração 2 na Cachoeirinha, zona sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira. Durante o ato que durou pouco mais de meia hora, eles fecharam todos os boxes e impediram o tráfego de ônibus na área. Os camelôs não aceitam ser retirados do terminal. Eles foram notificados e tem 72 horas para retirar os boxes do local. Ainda assim, os ambulantes aguardam por uma resposta. A Prefeitura de Manaus informou que elabora um projeto para a construção de bancas padronizadas, atendendo a determinação do Ministério Público para só então autorizar o retorno desses trabalhadores. E nesse domingo, bandidos armados tentaram invadir a unidade prisional do Puraquequara, na zona leste da capital, para resgatar presos. E olha, durante essa tentativa de resgate, eles atiraram contra os PMs e ainda usaram um explosivo. Tudo começou na madrugada desse domingo. Segundo a polícia, foram entre 6 a 10 homens armados que tentaram invadir a unidade prisional. Eles atiraram contra os policiais e depois fugiram do local. Apenas dois deles foram presos. As equipes rocam em patrulhamento aqui pela comunidade Bela Vista, né, conseguiram interceptar esse veículo, aonde foi visualizado, né, quatro elementos no interior desse carro, sendo que dois deles conseguiram se evadir para uma área de mata, dois foram presos, né, E esses dois indivíduos que foram presos, inclusive, o objetivo deles já era atirar fogo, né, colocar fogo nesse veículo para não deixar pistas. Os suspeitos atiraram contra a guarita com o objetivo de despistar os policiais para que outros três homens colocassem um artefato bem ao lado da unidade prisional. Segundo a polícia, eles queriam resgatar alguns detentos que estão dentro do presídio. Eles ainda tentaram explodir o artefato, mas não conseguiram. Segundo um dos presos, né, que foi apresentado no 14º DIP, eles tinham esse objetivo, né, de tentar libertar alguns presos aqui da UPP. Por causa disso, a polícia também acredita que eles queiram mandar alguma mensagem para os presos da facção criminosa rival, porque o artefato foi colocado no muro próximo a uma área de isolamento onde esses detentos ficam. O grupo Marte foi acionado para destruir o objeto. O artefato vai ser investigado pela perícia da polícia civil. Os dois homens que foram presos são Joel Ferreira Guimarães e Denilson Mendonça do Nascimento, os dois de 19 anos. Eles foram levados para o 14º DIP. A polícia continua os trabalhos para tentar localizar os outros suspeitos que participaram do tiroteio. O Ministério Público de Contas ingressou na tarde de hoje, junto ao Tribunal de Contas do Estado, com uma medida cautelar, pedindo a suspensão imediata dos pagamentos feitos pelo governo do Amazonas. A ação foi feita depois da divulgação de pagamentos na ordem de 80 milhões executados pelo governo na última sexta-feira, um dia após a cassação de José Melo pelo Tribunal Superior Eleitoral. No documento, o MPC ainda pede que o TCE determine a suspensão das operações de execução financeiro orçamentária. Você vai ver a seguir, polícia prende três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de um empresário no Lírio do Vale. Um adolescente também é apreendido. E ainda, nossos repórteres contam a história da primeira amazonense a fazer parte do UFC. Nós voltamos já já.